Para discutir, senhor presidente. Encerrada a discussão, em votação, aberto no painel. Presidente, eu pedi para discutir. Ah, eu não ouvi, desculpa. Para discutir, deputado Coronel Davi. Talvez porque eu sou baixinho, né, presidente. Mas, presidente, eu... Já em conversa com o senhor, nós ficamos acertados aí de que ano que vem nós vamos rediscutir essa matéria. E nós temos realmente que rediscutir, senhor presidente, principalmente em relação aos fundos. Eu ainda não consegui entender como é que o fundo do Ministério Público, da Defensoria Pública e da PGE, tem qual participação na lavratura de uma escritura. Se nós levássemos essa discussão para o âmbito da apresentação, da apreciação, dos processos que correm junto à justiça, aí até eu entenderia a participação deles. Mas, nesta questão cartorial, eu não vejo espaço para existir esses fundos. Somente isso. Então, Obrigado.